Olá, eu sou a Yara, a assistente virtual da Guarani Sistemas. Conheça a Guarani Sistemas. Líder número 1 em solução para gestão empresarial e comercial para home e decor. Desde 2006, a Guarani provê a seus clientes soluções em software para gestão empresarial e várias outras verticais. Agora entenda o porquê nossas soluções irão ajudar a sua empresa a crescer ainda mais. ERP Guarani. Software totalmente integrado, provendo a ágil troca de informações e recursos de todos os setores da sua empresa, minimizando retrabalhos, garantindo segurança e confiabilidade na operação. Planejamento e controle de produção. O módulo ideal para a sua indústria. Tenha até 18% de redução em matéria-prima e até 15% de redução com custos de estoque. Faça grandes negócios e deixe a gestão da sua empresa por nossa conta. WMS, Sistema de Gerenciamento de Armazém. Tem até 20% de redução do tempo com movimentações e até 15% de aumento ao controle e precisão. O ERP ainda conta com vários outros módulos que complementam e facilitam a gestão da sua empresa. Conheça o Guarani AFV. O software ideal para a sua equipe de vendas, líder em automação para a força de vendas nos segmentos de artigos para o lar. A melhor solução para gerir e automatizar sua equipe de vendas. E em breve teremos novidades. Fique de olho nos nossos canais de comunicação e redes sociais. Conheça o Guarani Clown. O seu ERP em nuvem. Com o ERP em nuvem você terá escalonamento automático, alta disponibilidade, dois data centers no Brasil, acessibilidade e backup. Conheça nosso Power B2B. Tenha uma loja online exclusiva para seus clientes B2B. Por que vender online? 69% das empresas que atuam no comércio B2B dizem que vão migrar para o online. 73% dos compradores das empresas iniciam seus processos com buscas no Google. 30% dos compradores corporativos fazem mais da metade de suas compras online hoje. 56% são as projeções para 3 anos. 93% dos compradores preferem canais digitais para suas compras. 52% não querem esperar pelo representante comercial. 72% tem mais facilidade de compra. 42% tem mais facilidade para obter informações sobre estoque e entrega. Acompanhe os resultados da sua empresa em tempo real com o Guarani BI. Tenha storyboards, análises e relatórios personalizados, ganho de tempo, mobilidade, seletividade e outros benefícios que ajudam você a compreender melhor o progresso da sua empresa. Seja Guarani, como, quando e onde. Sempre com você.